Estamos em Hong Kong, na China, e uma das atrações mais baratas que vocês podem curtir aqui é um ferry chamado de Star Ferry, que conecta as duas áreas principais da cidade. E também é muito barato. Ainda oferece vistas como essa, espetacular, e dessa baía de Hong Kong. Vocês não imaginam quanto que custa esse passeio. Ele é bem curtinho, dura mais ou menos 12, 15 minutos, e é bem frequente também, partida a cada mais ou menos 15 minutos. A noite fica ainda mais bonito, com a cidade toda iluminada. Hoje ainda estamos sendo agraciados com a partida do cruzeiro da Oceânia, passando do ladinho o outro ferry, fazendo o caminho inverso do nosso. Esse ferry existe desde 1888, quando Hong Kong ainda pertencia à Inglaterra. A estrutura é bem básica. Os bancos são de madeira. Não tem nenhum serviço adicional aqui a bordo. E quanto custa, afinal? 4 dólares de Hong Kong, o que dá mais ou menos 50 centavos de dólar americano, ou mais ou menos 2,50 reais. Você já visitou Hong Kong? Já fez esse passeio de ferry? Olha, fica ligado que vai ter vídeo completo da nossa passagem aqui em Hong Kong, no canal.